Neste vídeo, pretendemos obter alguma prática na simplificação de expressões que envolvem alguns números complicados. Estes números são complicados. Como sempre, parem este vídeo e tentem ver se conseguem simplificar esta expressão antes de eu a abordar. Muito bem, assumo que tentaram. Agora, vamos olhar para isto. Temos menos 5,55 menos 8,55c mais 4,35c. Então, a primeira coisa que quero fazer é combinar os termos em c. E consigo definitivamente fazer isso. Podemos adicionar menos 8,55c a 4,35c primeiro. E isso seria, vamos ver. Isso seria menos 8,55 mais 4,35. Estou apenas a adicionar os coeficientes, vezes c. E, obviamente, continuamos a ter este menos 5,55 aqui ao início. Menos 5,55. Vou apenas colocar um mais aqui. Agora, como calculamos menos 8,55 mais 4,35? Bom, podemos pensar nisso ou visualizar isso de diferentes formas. Uma forma é por o sinal de menos em evidência. E fica menos 8,55 menos 4,35. E 8,55 menos 4,35, vamos ver. 8 menos 4 será, ponho aqui o menos, 8 menos 4 é 4. E 55 centésimas menos 35 centésimas é 20 centésimas. Então, poderia escrever 4,20, que é o mesmo que 4,2. Portanto, tudo isto pode ser substituído por menos 4,2. Então, a minha expressão simplificou-se para menos 5,55 e, em vez de dizer mais menos 4,2c, posso apenas escrever isto como menos 4,2c. E acabamos. Não conseguimos simplificar mais isto. Não podemos adicionar este termo, que não tem variável, a este termo, que tem uma variável. Isto é o mais simples que conseguimos alcançar. Vamos fazer outro exemplo. Tenho aqui mais alguns números complicados. Estes estão todos expressos como frações. E vamos ver. Tenho 2,5 vezes m menos 4,5 menos 3,5 vezes m. Então, como posso simplificar isto? Bom, poderia adicionar todos os termos em m. Então, deixem-me apenas trocar a ordem. Poderia reescrever isto como 2,5 vezes m menos 3,5 vezes m menos 4,5. Tudo o que eu fiz foi mudar a ordem. E podemos ver que temos estes dois termos em m. Posso subtraí-los. Então, isto será 2,5 menos 3,5 vezes m. E depois tenho menos 4,5 no lado direito. Agora, quanto é 2,5 menos 3,5? Bom, isto é menos 1,5. Isto será menos 1,5. Então, tenho menos 1,5 vezes m menos 4,5. Menos 4,5. Mais uma vez, acabamos. Não consigo simplificar mais. Não posso adicionar de alguma forma este termo que envolve o m a este menos 4,5. Então, acabamos. Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um exemplo. Aqui, e isto é interessante, tenho um parênteses e tudo o resto. Como sempre, parem o vídeo. Vejam se conseguem simplificar isto. Muito bem. Vamos trabalhar nisto juntos. Agora, a primeira coisa que eu quero fazer é distribuir este 2, de forma a ficarmos apenas com 3 termos que vamos adicionar e subtrair. Então, se distribuirmos este 2, vamos obter 2 vezes 1,5, vezes m, que é 2,5 vezes m. Deixem-me tornar claro que vem este m. O m está aqui. 2 vezes menos 2,5 em menos 4,5. E depois tenho mais 3,5. Agora, como podemos simplificar mais isto? Bom, tenho aqui estes dois termos que não envolvem a variável. Estes são apenas números. Posso adicioná-los. Portanto, tenho menos 4,5 mais 3,5. Então, quanto é menos 4 mais 3? Isto será menos 1. Então, isto será menos 1,5. Isto que temos aqui, amarelo. E continuo a ter... Continuo a ter 2,5 vezes m. 2,5 vezes m, menos 1,5. E acabamos. Simplificamos isto o máximo que conseguimos. Deixa-te umou. Seguimos. Es sprintou. O máximo que acabamos. ... ... Obrigado.